Senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, o mundo, em particular o Brasil e a colônia japonesa em nosso país, amanheceram hoje sobressaltados com as imagens dramáticas, sinistras, de algum modo, que provocaram uma forte comoção em nosso país, que tem a segunda maior população de origem japonesa fora do Japão. Neste momento, o que o Senado pode fazer, e nós, brasileiros, é manifestar uma grande solidariedade às vítimas e às autoridades japonesas, que certamente estão fazendo o empenho possível para evitar que o número de vítimas, até este momento, oficializadas em 32 vítimas fatais, não aumente como aconteceram em outros fenômenos semelhantes a este terremoto, que foi de uma escala de 8,9 na escala Richtner, seguido de um tsunami, cujas imagens também assustam que nós acordamos hoje. Nenhum jornal brasileiro ou do Hemisfério Sul pôde noticiar, porque o que aconteceu foi nesta sexta-feira, com 12 horas de diferença no fuso horário do Japão, 14 horas e 45 minutos, horário de Tóquio, na madrugada desta sexta-feira aqui no Brasil. Mas as imagens desta manhã na televisão e as informações que recebemos pela mídia eletrônica são realmente assustadoras. E isso leva também a uma lição ao nosso país para que a gente tenha, como o Japão tem, uma prevenção bastante profissional, bastante técnica, para evitar que as calamidades continuem matando milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. O que mais preocupa, senador Paim, além da nossa solidariedade neste momento a essas vítimas, é que, pela forma como ocorrem esses fenômenos, eles possam resultar em consequências também aqui na nossa região, atingindo países como o Peru, a Colômbia e o Caribe. Então, é nessa medida que nós também, e o Chile, que estão na área do Pacífico, do alcance do Pacífico. Então, nós estamos também solidários aí e, com esse alerta, também preocupados com o que possa isso acontecer. Nesse aspecto, gostaria que o Senado da República, senhor presidente Paulo Paim, encaminhasse um voto de solidariedade às vítimas e também às autoridades japonesas, neste momento de dor que o mundo também está enfrentando diante desta tragédia.